Vitórias, primeiro lugar geral garantido e confiança lá em cima para a próxima fase do Mineiro Sub-15 e 17. Isso porque as duas equipes venceram o Futebol nesta quinta-feira em contagem. Começamos pelo Sub-17, que entrou em campo primeiro, precisando de uma vitória para segurar a primeira colocação geral. E conseguiu nos pés de Caio Maia. Viemos aqui sabendo que era difícil, mas nós vínhamos treinando bastante para adaptar esse campo, esse momento. Gol importante para o garoto, que comemorou muito. Mas essa comemoração toda tem um motivo. O jejum estava grande aí, não estava fazendo muito gol, mas agora saiu, graças a Deus. Muito feliz. O galo até que tentou mais, mas ficou por isso mesmo. Atlético 1, Futebol 0. Sabíamos que ia enfrentar um ambiente difícil, pelo contexto assim, em especial a circunstância do campo, enfim. Então o balanço foi positivo, soubemos se adaptar bem, enfim, sofrer quando sabíamos que não ia ter como ter controle no campo, por tamanho, pela dimensão do campo, enfim. O galo Sub-17 encerra a primeira fase com uma das melhores defesas e um melhor ataque. Foram 36 gols marcados em 13 jogos, o que mostra a sintonia de todo o time. É tão importante quanto a primeira colocação, sabíamos que isso era uma meta nossa como objetivo nessa primeira fase. Mas é importante também a gente ter algum desempenho a nível de setor, a nível individual. E o fato de ter o melhor ataque e a melhor defesa também justifica um pouco dessa evolução individual dos meninos, que é o nosso objetivo central. Já o Sub-15 também não decepcionou. Foi para cima, tentou, mas os gols só vieram no segundo tempo. O primeiro com Arthur Henriquez. Eu fico muito feliz, aproveitei a oportunidade, a equipe está trabalhando bastante durante a semana. E é isso, fico feliz, agradecer a todo mundo que está me ajudando nesse processo de evoluir. O segundo veio do banco. Pedro Barbier entrou na segunda etapa e fechou a conta. É uma situação muito boa de fazer gol. Eu comecei o jogo no banco e entrei nos minutos finais. E é bom garantir a vitória para o meu time e aproveitar os momentos que o treinador me deixou em campo. Jogo difícil, um campo pequeno, gramado sintético. A gente sabia da dificuldade do jogo, mas conseguimos se adaptar bem ao contexto do jogo, atacar a última linha deles a todo tempo. Era um jogo de imposição na última linha do adversário. A gente fez isso bem, criou boas chances, acho que o resultado foi justo acima de tudo. O Galo Sub-15 fecha a primeira fase com o segundo melhor ataque e a melhor defesa. Foram apenas cinco gols sofridos em 13 jogos. Primeiro objetivo alcançado, primeira meta que a gente estipulou com os meninos. Agora começa um novo campeonato. A gente tem que ter atenção, vem adversários difíceis pela frente. Continuar trabalhando, melhorar a cada dia, que é o nosso objetivo. Ser melhor que ontem é o lema que a gente traz com eles e trabalhar muito. O próximo adversário das duas equipes seria o Atlético de Três Corações. Mas o time desistiu de disputar o campeonato. Por isso, inclusive, que Sub-15 e 17 já garantiram a primeira colocação geral. Já que podem contar com esses três pontos da última rodada. Tchau, tchau.